É por aqui mesmo. É? É por aqui mesmo. É bom tu seguir esse carro branco aí. Não tu vai bater na... Fortaleza virou Veneza hoje. Pode seguir esse branco aí que tu já tá saindo da... Confluência. Pronto. Já saiu. Pode seguir. A entrada é logo aí. Depois de cima. Olha lá a polícia ali. Aqui é, entrando aqui. Aqui ó. Nisso daqui. Aqui. Na primeira entrada. Caraca, como é que entra aí? Assim. Depois da bicicleta. Aqui né? É. Dizando aqui. O que. Aqui. É, está. Obrigado.